Vamos começar com o setor policial, porque a Polícia Militar apreende na noite de segunda, na noite dessa segunda-feira, né, mais de 800 quilos de drogas aqui em Três Lagoas e a carga estava avaliada em 900 mil reais. O repórter Rodrigo Lucas tem mais informações. A Polícia Militar apreendeu na noite de ontem uma quantidade grandiosa de drogas aqui em Três Lagoas. Cerca de 870 quilos, uma carga avaliada em mais de 900 mil reais. Tudo aconteceu quando a Polícia Militar recebeu a informação de que no bairro Cinturão Verde, aqui em Três Lagoas, havia uma caminhonete abandonada e a denúncia era de que dentro da caminhonete havia uma certa quantidade de entorpecentes. Os policiais, de pronto, realizaram buscas no entorno ali do Cinturão Verde, com o intuito de localizar essa caminhonete, foram até o local e lá eles encontraram um homem que estava foragido da justiça. É isso mesmo, ele estava por ali trafegando, foragido da justiça, a polícia chegou, conseguiu apreender ele e mais pra frente a polícia conseguiu identificar essa caminhonete. Essa caminhonete que você vai vendo nas imagens aí, ao verificar o interior dela, conseguiu apreender 870 quilos de maconha. A droga foi apreendida e lá, inclusive, havia um jovem de 28 anos, ele também foi preso por tráfico de drogas. A polícia conseguiu apreender esse jovem, conseguiu também apreender essa quantidade de entorpecentes e conseguiu também apreender esse foragido da colônia penal aqui de Três Lagoas. Ou seja, numa bela operação, após uma denúncia, a polícia conseguiu apreender duas pessoas e essa grande quantidade de entorpecentes aqui em Três Lagoas. Isso mostra o belo trabalho da polícia e também que a população tem denunciado e tem feito a sua parte também, colaborado com o trabalho da polícia aqui em Três Lagoas. Esse jovem de 28 anos apreendido, ele pode responder pelo crime de tráfico de drogas que tem pena aí de até 15 anos de reclusão.